Música Voltamos, Que Que É Isso na TV com Dona Irene aqui na sua telinha Já conhece as nossas redes sociais? Youtube.com.br Que Que É Isso na TV com Dona Irene Você se inscreva lá no canal, a gente já passou de 400 mil inscritos Valeu galera Também tem o Instagram de Dona Irene Como é seu Instagram? Instagram da Dona Irene Oficial Arroba Dona Irene Oficial Já passou de 100 mil seguidores A senhora rapaz, ela vai por dentro Opa gente, vamos passar mais Vem siga também, arroba Que É Dentão Oficial E agora, o momento que você esperou Dona Irene, a senhora viu o Luan Santana? Sim Conversou o que com ele? Eu conversei Não diga agora não Vamos ver o que Dona Irene preparou, aprontou com o Luan Santana pra você Vai Música 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 Tô tirando onda Entrevistar Luan Santana nunca foi uma tarefa fácil Nem para jornalistas experientes como Dona Irene E Luan Santana tá cantando, quando ele terminar ali Eu vou perguntar a ele Se ele não quer viajar, mas eu pra Caraúba Que eu desmanchei a viagem Pra vir aqui e apontar ele O primeiro encontro foi meio aperreado No meio da multidão Mas mesmo assim, ela conseguiu arrancar algumas palavras do Popstar Beleza, o estado todo A você A maior satisfação da gente Eu tô O maior Os fãs lá fora Querem estar aqui Mas quem teve o privilégio Quem teve o privilégio foi eu Coisa boa Muito obrigado Viu, Dona Irene? Tamo junto Aquela música da velhinha Gagá Você não espera mais não Que eu cheguei Você chegou Anos depois Ao passar por Mossoró Cidade natal das nossas divas O Delícia Luan Santana Simplesmente parou o show Para perguntar sobre suas musas do humor Você não sabe o que é amor Gostou jogar bom Eu achei que a Dona Irene e a Zuzu ia vir me ver hoje Vocês mandam um beijo para elas, para mim Fala que eu sou fã delas Por favor A busca pela entrevista perfeita Com a maior estrela do sertanejo do universo não para E nossa repórter tentou Mais uma vez Quer que o povo entra aí rindo Luan, o povo entra rindo e sai chorando Tudo bem? O povo saiu chorando? Sim, você me riscou? Talvez Por que você está chorando? Tudo bem com a senhora? Tudo bem Eu sou muito fã da senhora Eu não me vi mais Não entrou ali, né? Por que a senhora não entrou no camarão? Passaram informação errada Meu tio Dona Irene, eu sou ele só para conhecer a senhora Ele é seu tio? Ele é meu tio, irmão da minha mãe Parece nascer do mesmo dia Está errado Rapaz, mas eu sou fã animais da senhora Obrigada Obrigada A senhora faz um sucesso lá em casa que a senhora nem imagina Muito obrigada É o que? Está acontecendo isso? Só lhe ver que você foi em Mossoró Queria me ver e eu estava doente Eu falei no palco que eu queria ver a senhora Mas eu fui doente mesmo e você tinha ido embora Eu já tinha ido? Ah, que pena Mas que bom que deu certo hoje, né? Eu vim atrás de você aqui Com certeza Está sempre convidada, viu? Fica com Deus Mesmo diante de tantas dificuldades A velhinha Gagá não desiste E promete fazer a entrevista mais top Que o galão meteórico Luan Santana já concedeu Gente, é como vocês viram Eu não consegui entrar no camarinho de Luan Santana Mas ainda falei com o meu neguinho Eu vi dizer que o próximo show é na Paraíba Eu vou atrás dele Será que eu consigo? Agora elas correm Estou tirando onda Se a senhora viu ele dizendo que são fãs Assiste a senhora todos os vídeos Pense, gente Ele é meu fã Galera, muito obrigado pela audiência É, sim Eles da família dele Muito obrigado pela audiência Fiquem com Deus Até a próxima semana Um beijo no coração Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Música